Música Uma ponte na estrada da Sarafana, no interior de Itapes, tem sérios problemas estruturais. A foto foi registrada por um web-espectador da Lagoa TV na semana passada, após as reformas mostradas por nosso canal durante a semana em pontes nas localidades do Bastião e Vista Bonita. Os moradores da Sarafana contataram a redação para falar sobre a ponte onde uma enorme cratela se formou na cabeceira da estrutura, que tem sido evitada pela maioria dos motoristas. Música